Música Perguntei para Azazel Por que Jeová prefere oferta de Abel Azazel responde assim Abel era um pastor, agricultor, era Caim Perguntei para Azazel Por que Jeová prefere oferta de Abel Azazel responde assim Abel era um pastor, agricultor, era Caim Pobre Caim, não seja ridículo Sua oferta é para um baladar herbívoro Esperto Abel, fez certo sacrifício Sua oferta é para um baladar herbívoro Pobre Caim, não seja ridículo Sua oferta é para um baladar herbívoro O esperto Abel, fez certo sacrifício Sua oferta é para um baladar herbívoro Paladar herbívoro Um pode para Jeová, um outro para Azazel O pecado vou espiar Ambos cumprem o meu papel Um pode para Jeová, um outro para Azazel Solução da minha fé, no perdão, inferno e céu Perguntei para Azazel Por que Jeová prefere oferta de Abel Azazel responde assim Abel era um pastor, agricultor, era Caim Pobre Caim, não seja ridículo Sua oferta é para um baladar herbívoro O esperto Abel, fez certo sacrifício Sua oferta é para um baladar carnívoro Paladar carnívoro Um pode para Jeová, um outro para Azazel O pecado vou espiar Ambos cumprem o meu papel Um pode para Azazel Um outro para Azazel Solução da minha fé, no perdão, inferno e céu Um pode para Jeová, um outro para Azazel O pecado vou espiar Ambos cumprem o meu papel Um pode para Jeová, um outro para Azazel Um outro para Azazel Solução da minha fé, no perdão, inferno e céu Oh yeah!